É isso aí galera, vamos para mais um combate do Aspera FC, 48ª edição, rolando aqui na cidade de São José, na Grande Florianópolis. Vamos para o segundo combate, fique ligado, prepare-se, prepara a pipoca e vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 por cima, na posição de 100kg dentro de uma patuzelada, ali sem sucesso Puxa isso, com licença aí por favor Alanta na meia guarda ali os plantes Olha a dica do Korn, põe a mão na cara Isso, muito bom Coloca a mão na cara e escorrega o cotovelo Você empurra o rosto do seu adversário para baixo O adversário naturalmente vai fazer força contrária E você aproveita essa força para poder desferir a cotovelada Bom momento para o Spanx em combate Se conseguir abrir um corte É legal também O Igor está bom com a guarda aberta ali O Spanx deveria tentar dar uma posturada aí Que agredir mais o seu adversário Colocar ele contra a grade Posturar, projetar o quadrinho para frente E aí O Igor está bom com a guarda aberta ali Golpeado Raspa ele! Raspa ele! Raspa ele! Raspa ele! Olha o corner do Igor dizendo raspa ele Mas não diz como que vai raspar né Então falar raspa é fácil Mas como é que ele tem com o moleque raspa? Agora Boas! Calou na grade ali ó Caiu na montada O Spanx debateu e já se levantou Volta o combate em pé O Spanx tem um pouco de vantagem na envergadura Bom final do primeiro round Cada um se direciona Ficou no vácuo ali o Igor Quis bater a luva O Spanx acabou virando Não sei se não foi intencional Ou se foi o acaso Tem as instruções do corner Alan dos Santos e Ivan Pitbull Se a gente observar no canto tem a presença O Marcelo Brigadeiro Head Coach da Astra Fight Comerci o técnico de luta livre Aí o Igor com seus técnicos Recebendo apoio do Cutman ali Nenhum corte aparente Apenas a limpeza do suor mesmo Vamos lá! Vamos pro segundo round! Vamos lá! Vamos pro segundo round! Pronto! Combate! Dado início ao segundo round Spanx tá entrando de objeto mas com bastante projeção do corpo ali Perigoso pra ele hein! Bom golpe do Igor! O Igor parece que é porradeiro hein! O Igor gosta de trocar porrada Olha o soco rodado perigoso Que parou na guarda do Spanx Opa! Passou no Vax a cotovelada hein! Opa! Tá saindo rápido esse Igor hein! O Spanx tá telegrafando muito essas entradas Tá entrando com muita vontade Tentando pôr muita força num golpe só Então o adversário tá conseguindo ver com facilidade Pulando pra desferir o jab ó! Ó! Ele dá o passo pra poder desferir o jab Então o Igor acaba antecipando esse golpe Conseguindo se antecipar e se proteger Bom golpe do Igor! Que se empolgou também na corrida Olha lá! Bom momento pro Igor hein! Bom momento! Golpes com um pouco contundência e pouca precisão Mas foi um bom momento na luta hein! Olha os Spanx Com mata-cobra com mata-cobra Oi! Apareceu um bom bandido agora! Fácil defesa pro Igor hein! O Igor tá começando a gostar da luta hein! Tá pegando confiança Embora mais baixo tá conseguindo dominar a distância O Spanx tá perguntando E aí é só isso? Mas tá tomando cacete Hã? Tem que bater Spanx! Demão diminuir meu ritmo! Tem que poupar energia também! Tem que poupar energia também! Bom golpe hein! Muito bom! Os Spanx falou que não foi nada hein! Os Spanx falou que não foi nada hein! Opa! Um bom jab! Baixou a cabeça os Spanx Ele disse que não foi nada! Ele disse que não foi nada! Opa! Quase que conectou alguns golpes Os Spanx! Os Spanx tá sem foco na mão! Tá com dificuldade de conectar a face do adversário! Além de ser mais alto! Não tá alcançando! Puh! Tô dando pio pio! Tá pedindo o pio e o pio! E aí? Vem, respira aí... Vem, respira aí! Vem, respira aí! Pedando mais tópico Olha, tô dando tempo pra ele se recuperar... Aí o Igor cumprimenta de uma forma de... De fair play, de pedir desculpa quase ali pelo golpe sem tensão no genital e volta para os golpes. Olha, o Igor está com boa pujança, está com pegada, hein, moleque, está com pegada. Bem mais baixo, ditando o ritmo da luta em pé. Bom um direto dos punts. Vai defender bem a queda. Opa, deu as costas. Perigoso, hein, o Mataleão. Se ele colocar o gancho pode pegar, hein. Não girou, virou de frente. Bom, bom, bom. Como as coisas podem mudar, né. Você vê o Mataleão quase encaixado. Em menos de um segundo podia ter acabado com a luta e já está passando por dificuldade agora. Está por baixo. E vamos ver se o Igor aproveita a oportunidade para castigar. 10 segundos para o final do combate. De mais um round. Abraçou. Vai tentar direitinho, não vale a pena. Muito em cima do final round. Fim do round. A bonça direciona ao seu corner. O Igor vai para o corner errado. Opa, achou o garoto. Boa. Entrando aí no cage, Marcelo Brigadeiro. O head coach da Astra Fight. Lembrando a todos vocês, pessoal, que a transmissão deste evento é um oferecimento da loja Box School. Se você ainda não conhece, corre lá em www.boxschool.com.br. Chegando uma novidade para nós. As bandagens da Box School. Excelente qualidade. Demoramos a disponibilizar as bandagens, porque realmente queríamos um produto que atendesse e superasse as expectativas, não só nossa, mas de todos os clientes da Box School. Corre lá e confere. Garanta já a sua. E agora temos poucas unidades nesse primeiro lote. Vamos lá para o terceiro e último round. Acredito que o Igor possa estar levando essa luta na pontuação. É óbvio que eu não posso dizer o que o hábito estão vendo. Às vezes eles podem estar vendo de maneira diferente ou estar avaliando quesitos diferentes, dando valor para outras ações. Mas na minha visão, aí o Igor está levando. Levando por dois rounds a zero. O Spank está baixando a cabeça na hora de desfile, golpes. Ele que é mais alto, ele está olhando para os golpes aí e vendo bem o que está fazendo. Boa movimentação do Igor, hein? Criou alguns ângulos ali. Sai bem dos jabs. Chute fraco. Bom direto do Spank. Momento de trocação. E é óbvio que o público gosta, hein? Você vê que quando a porrada está comendo, o público se anima. Casa cheia no evento. Na cidade de São José, na grande Florianópolis. Bacana. Opa! Bonito. Está correndo melada ali no nariz do Igor. Bom golpe do Igor. Bom golpe do Igor. Bom golpe do Spank. Opa! Golpe fraco, mas entrou limpo no rosto do Spank. Bom golpe do Igor. Bom golpe do Igor. Bom golpe do Spank. Bom golpe do Igor. Bom golpe do Igor. O Rangel podia acordar no momento em que o Igor fica balançando a cabeça, na linha de cintura ali, pendurando os golpes e jogar uma ajoelhada. Mas, outro soco rodado, no qual o Rangel desviou bem. Balança a cabeça. Opa! A vantagem de queda ali do Rangel. Na tentativa de defender, o Igor já caiu sentado. Vamos ver se o Rangel aproveita a oportunidade por cima. E consegue reverter o resultado de até então a luta. Lembrando que esse é o meu parecer da luta. Pode ser que o juiz esteja vendo de outra maneira ou esteja avaliando outros pontos. Mas acredito eu que, por enquanto, o Vitor esteja levando os dois primeiros rounds. Perdão, o Vitor não, o Igor. Produção aqui me informando o nome aqui. Atenção, produção, um cafezinho, por favor. Aí, garoto, obrigado. Aí está travando bem os movimentos. Não deixando progredir na posição. O Igor, travando bem o Rangel. O Rangel não está conseguindo fazer nada. Agora se livrou alguns golpes. O Rangel tem que trabalhar. Cuidado com o triângulo. Olha o cotovelo ali. Vai levantar, vai levantar. Vai levantar. Boa cotovelada do Spantz, hein? Muito bonita. Não teve grande contundência porque não conectou na face. Mas olha, girou, entrou com o cotovelo muito bacana. Aí na meia-guarda. O Igor se debateu, virou de costas. Vamos ver se o Spantz aproveita agora e tenta colocar o Mata-Leão. Deveria tentar esparramar o frango agora ali. Não bota o gancho. Não botou. Epa, perdeu a posição. O Igor por cima na meia-guarda. A plateia gosta da reversão. Gosta muito dessas mudanças aí de posição. E ele tem a plateia dele lá. O pessoal gritando o nome dele, ó. 10 segundos no final do combate. Há risco que com esse final aí tenha vindo 3 rounds a 0 pro Igor. Final do combate. Opa. Ali o rapaz tentou ajudar e levantar o Spantz. O Spantz não gostou. Agiu de uma forma um pouquinho não esportivamente falando, né? Mas enfim, né? Cada um tem a sua maneira de lidar com a situação. Às vezes no calor do momento fala as coisas sem pensar, mas passa. Vamos lá ao anúncio do campeão. Tá sendo apurado aí a pontuação. Vai ver lá o nosso cameraman correndo de frente pra ver. Pegar do melhor ângulo possível. Acredito que decisão do anime é a favor do Igor. Decisão de dividir os árbitros. Corner azul, o atleta Igor da equipe SST vence por decisão dividida e é campeão do combate. Continue ligado. Logo, logo tá entrando no ar mais um combate do Aspera FC pra 38ª edição.